Eu vou fazer bem mais pelos nossos pais Tô passando de BM e o tempo é curto pra olhar pra trás Eu fico imaginando essa mina dançando E no meu sonho é sempre ela que tá me chamando Desligo o celular pra desconcentrar WhatsApp, Facebook, Instagram, você tá sempre lá Não consigo entender como pode acontecer Atração sexual melhor que essa não vai ter Minha primeira dama fala que me ama Eu te dou meu coração e divido a minha cama Eu tô correndo atrás pra fazer bem mais Concorrência só lamento mais O Bolt já não volta mais Deixa o que ficou pra trás Nós dois juntos soma mais Foca no futuro que o passado já não satisfaz Minha primeira dama fala que me ama Eu te dou meu coração e divido a minha cama Eu tô correndo atrás pra fazer bem mais Concorrência só lamento mais O Bolt já não volta mais Deixa o que ficou pra trás Nós dois juntos soma mais Foca no futuro que o passado já não satisfaz Foca no futuro que o passado já não satisfaz Eu vou fazer bem mais Eu vou fazer bem mais pelos nossos pais O melhor que essa não vai ter Minha primeira dama fala que me ama Eu te dou meu coração e divido a minha cama Eu te dou meu coração e divido a minha cama Eu tô correndo atrás pra fazer bem mais Concorrência só lamento mais O Bolt já não volta mais Deixa o que ficou pra trás Nós dois juntos soma mais Foca no futuro que o passado já não satisfaz Foca no futuro que o passado já não satisfaz Eu vou fazer bem mais pelos nossos pais Tô passando de BM O tempo é curto pra olhar pra trás Eu fico imaginando Essa minha...